Assaltantes atacaram uma agência bancária e explodiram três carros fortes no interior de São Paulo entre a madrugada e a noite de ontem. A Polícia Civil investiga os ataques. Segundo informações da polícia, homens armados com fuzis explodiram uma agência do Banco do Brasil na cidade de São Pedro, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu por volta das três horas da madrugada de ontem. Os assaltantes fugiram depois de trocar tiros com a polícia. A ação não levou mais que meia hora. Durante a fuga, deixaram para trás explosivos. Não se sabe até agora quanto foi roubado e também não há notícia de feridos. De acordo com a polícia, o mesmo grupo atacou três carros fortes em cidades diferentes num curto espaço de tempo. O primeiro ataque aconteceu no final da tarde na rodovia Washington Luiz, na altura de Cordeirópolis. Os assaltantes explodiram dois veículos de transporte de valores que trafegavam juntos. No início da noite, o mesmo grupo atacou com explosivos outro carro forte na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro transportado pelos carros fortes. Os vigilantes, que estavam nos blindados, não sofreram ferimentos. Duas pessoas suspeitas de participação nos crimes foram presas no pedágio da cidade de Sumaré. É louco!